Estamos de volta com mais um episódio de Suikoden 2 Você está bem empílica? Acabamos de perder uma guerra Estamos fugindo E temos uma criança traumatizada Meu Deus do céu Não parou de acontecer coisa ruim com essa criança Tadinha dessa criança O que é isso, Pílica? Ei, Pílica Ei, Pílica Oh, oh Pílica, Pílica Ela não pode falar Ah, oh Ih Me responda, Pílica Por favor, Pílica Me chamem de tio novamente De frente Não devia ter Isso é minha culpa É porque nós não protejamos ela Pílica Pílica Tururu Ah, Manu, quanta tristeza Esse jogo é só depressão Essa coisa ruim acontecendo E porrada também Ah, eu tô com um time muito ruim Que horror Olha só Eu tô com... Nossa, eu tô com Ninguém É, a... A... Bárbara Sei lá Ah, aquela mulher, qual o nome dela? Ah, Hannah Hannah Montana, ela Não é tão ruim assim Não, eu vou Ué Qual é que não tem Assim É que não tá aparecendo o Run Da realidade Fugir, tipo A gente é tão forte agora, tão mais forte que ele Que só aparece A gente não tem como fugir deles A gente tem como deixar eles fugir da gente Uau Ó O que, criança? Pidika? Onde você está indo? É... Muito perigoso você ir pra lá sozinha Caceta, cadê você, Pidika? Ah... Pidika? Ei Vamos seguir ela, Naruto Então, onde você está, Pidika? Por que você... O que é isso? Que lugar é esse? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Alguma coisa está escrita aqui? Naruto, venha dar uma olhada nisso Essa escrita Essa escrita, isso diz Meu amigo e eu serão nosso pensamento aqui Nós realmente nos arrependemos Que nós não podemos Fazer deles um só Han Genkaku Genkaku Essa... Esse Genkaku Pode ser Mestre Genkaku? O que isso significa? Hummm Ah meu Deus O que é isso? Mestre Genkaku e Han Dentro da igreja? Mas... Por que nós estamos dentro? E o quê? Você, quem segue o caminho do fato, Harold, o que sumona as estrelas do destino, vai em frente. Para seguir o seu destino, você deve primeiro se ajudar a ele. Ou algo assim do tipo, sei lá. Hã? O que foi isso? Nós devemos ir em frente? É claro, né? Por que não iríamos? Ah, sai mão, acho que eu dei faferno. Ah, tá brilhando! Tá muito claro, meu Deus. Olha só, gente, a conta de todos os lugares. Poder? Estou procurando por poder? Quem é você? Eu sou o Joey. Desde então, desde o primeiro dia que eu ouvi você. Ei, criança dotada! Ei, filho covarde! O dojo do seu pai é uma merda! Não vem aqui, Naruto! Nós... Nós podemos pegar sua doença de covardia! Ahn... Levaram um pau! Agora você não vai falar que nem... Como se fosse grandão! É... Sua... É... Filho adotado covarde e... Pequena criança rica! Ah, hahaha! Ah... Ei! Espere seus merdinhas! A remadeira é muito boa lá, dona! Nanã é minha pica! Você está bem, Naruto? De algum jeito eu sabia... Que nós seríamos amigos... Que eu acho muito bonito! Parece um cavalo... Eita! Qual é? Pegar pipa? Bora! Bora! Vai! Faz o pepé! Dá pra pé! Corre! Minhas mãos estão cansadas! Só... Só um pouquinho mais! Você não pode ver ela? Ela não é linda? Hã? Hã? Corre rápido! Só mais uma! Uau, linda! Hã? 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 Estou falando do cachorro? Hã? 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 Que fofinha! Ei, o que vocês estão fazendo aqui? Vamos meter o pé Eu nunca estava sozinho Porque você estava lá Vocês são muito fofinhos Ok, bom Lembre-se, é um segredo Ok Ei, ei O que você está fazendo? Rápido, me diga Bem, como pode ver Ei, você não está permitindo Não permito você contar O que? O que? Vem, calma aí Está de boa, está de boa Não É um segredo de garotos Blá Sai, mosca do inferno Eu sentia Como se aqueles dias Fossem durar para sempre Ah, aqueles dias Daqui para frente Você e todos os membros Da guarda real de Highland Da Brigada Unicórnio Ergam suas cabeças Com orgulho Ah, meu Deus Nós andamos pelo mesmo caminho Porque Se nós conseguimos isso Mas de algum jeito nos separarmos Vamos retornar a esse ponto De essa maneira Nós continuaremos unidos Nos reuniremos Me prometa, Naruto Eu prometo Vamos lá, Naruto Ai, ai Estão muito fofinhos juntos Nós escolhemos vida e morte juntos Naruto Naruto, se você está aqui Me responda Naruto Eu estou aqui Sasuke Eu sempre acredito em você Eu sempre acredito em você Sempre Naruto, Joey Me pergunto se a gente vai voltar aqui Algum dia Não sabemos Nós voltaremos algum dia Porque nós compartilhamos tanto Falei que era igualzinho Naruto Cheio de flashback Cheio de mosquito aqui Do nada Cocô de canso O que foi isso? Uma alucinação Naruto, você viu isso também? O que foi isso? Jovens seguidores do destino Nós procuramos no coração de vocês E presenciamos o seu caráter Você é aquela de antes Quem é você? Eu sou o interior da runa do portal A guardiã das portas entre mundos Ela que observa as grandes escalas do fato Aqui começa a coleta das estrelas do destino As flechas do fato O futuro não pode ser visto Uma das 27 runas da verdade Reconheceram você Ah, seguidores do destino Esse caminho está agora aberto a você Reconheceu a gente? Isso é o que aconteceu naquela visão? Sim A runa reconheceu você A runa do início Que fica descansando aqui É necessária para completar o seu destino Fique em frente às runas E levante sua mão direita Você será garantido o poder De alterar o fato Pense E então decida Poder não garantirá a vocês paz As tempestades do fato As tempestades do fato Causam miséria para muitos E poucos poderão se acalmar A tempestade do fato, no caso Assim que ela começar Se você não busca poder Volte ao mundo anterior Posterior Poder Runa O poder das 27 runas da verdade O que você fará, Naruto? Bem, nós precisamos de poder Naruto Vamos dar uma olhada Eu só quero ver O tipo de poder que é isso Naruto Eu estou Eu vou tomar a caverna da direita Você pega a da esquerda Caceta, mano Quanto mosquito Ah, eu tenho que seguir Corre, 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 corre É isso aí Naruto Você pode me ouvir? Você está pronto? Deva de sua mão direita Eu Tem pessoas que eu quero proteger Então eu preciso de poder Recebendo poder Divino Cuidado com o caviar Cuidado com o caviar Ou na sua roda Agora Eu tenho o poder O poder dessa runa Agora eu tenho a chance Ok, vamos voltar Agora conseguimos uma runa Conseguimos uma runa Isso é muito legal Nossa, mano A gente tem uma runa agora E sabe o que a gente tem também aqui agora? O final desse vídeo E eu vou finalizar esse vídeo por aqui Até o próximo vídeo É nóis! É nóis! É nóis! É nóis! É nóis!